Música Requerimento número 9, 2017. Requeira a mesa ouvido do outro plenário na forma regimental o envio de ofício ao senhor prefeito para que informe quais as medidas que estão sendo tomadas ou que já foram tomadas pela administração para resolver o problema da paralisação da estação de tratamento de esgoto. Justificativa. Conforme a do conhecimento, a estação de tratamento de esgoto foi inaugurada em meados de dezembro de 2016. Essa importante e aguardada obra, que trata diretamente de saúde pública, justifica por si só a sua importância e os altos valores investidos pelo governo estadual, passando de 8 milhões. Segundo informação, ainda mais em época de febre amarela, zika, vírus, dengue e outros mais. Como recebemos denúncia, nos dirigimos até o local e pudemos verificar, em loco, juntamente com o vereador Fabiano Pavani, a paralisação dos motores. Verificamos também que os mesmos estão queimados há mais de 30 dias. Pudemos notar que várias fileiras de arames farpados foram subtraídos, além de ser notório o estado de abandono do local. Entendemos que a EIT deverá receber melhor atenção da administração por várias razões, entre elas estar armazenando os bens patrimoniais a ser questão de saúde pública. São essas, senhor presidente, as razões que nos levam a apresentar a presente propositura. Bernardo José Peronfilho, Jaime José Piran, vereador, Fabiano Pavani, vereador. Quando a gente for acionado, porque talvez a pessoa pense, o cara vai lá só para mexer na ferida. Não, a gente é acionado, como a gente é fiscal do povo, a gente precisa ir lá ver. Então, foi o que a gente fez. Foi lá e constatou que, além de estar parado realmente, foi roubado, a gente seguiu, o portão estava fechado, a gente seguiu a cerca, para ver se tinha um jeito de a gente entrar. E a gente constatou que, na parte de cima, onde existe o canavial, quase 50% da cerca foi cortada e foi arrancada mesmo, para levar para aproveitar os fios de arame. Então, para que a gente pudesse dar uma olhada e tirar uma foto, a gente precisou fazer um trio no meio do mato, para chegar lá perto e olhar. E, se vocês forem lá ver, até convido, eu preciso ver com o órgão competente, como faz para a gente chegar lá, com segurança. É uma obra muito linda, bonita de se ver, que nem a gente que passou, ficou de cima do barranco, aqui em cima. É coisa absurda de bonito que é, e eu gostaria de ver aquilo funcionando. Foi questionada a minha pessoa, depois que eu fui lá, uma pessoa me parou, e perguntou para mim, quando estava fazendo, você foi lá? Quando estava fazendo, eu não fui lá. Eu ia fazer o que lá no meu caso, que eu não sabia nem se eu podia entrar. Hoje, na forma de vereador, eu posso. Tenho certeza que, se eu pedir para o órgão responsável, eles vão lá abrir para mim entrar. Que não foi o caso. Mas foi constatado que, infelizmente, está parado. Fui questionado também por que eu fiz isso. Então, quando parou, se não quisesse ser questionado o órgão competente, não quisesse ser questionado pelo pessoal do município e por mim, ó, queimou os três motores, que é isso que é aquilo. Colocasse no jornal, dê satisfação para o povo, antes de me colocar na frente de todo mundo aqui. Porque aí vai falar, não, o Jaime é ruim, é o que o Jaime foi fazer. Não. O vereador Jaime está constatando uma coisa que aconteceu. Estou dando o direito de resposta e que, se Deus quiser, logo conserte aquilo. Porque é questão de saúde. Aquele mundo de água, sei lá quantos milhões de litros tem lá. Porque são três tratamentos e são gigantes. Então, não é por um acaso que aquilo custou oito milhões ou mais que oito milhões. Cara, o colega não teve a... Acabou no hino lá, quando estava construindo. Mas eu estive lá quando estava construindo, desde quando começaram a tirar a terra de lá. E, nesses últimos tempos, eu fui lá. Não sei se aquela funcionária está aqui. Mas tinha uma funcionária, onde queimou um dos motores, que ela usava uma espécie de um garfo, uma coisa de ferro, para desentupir lá embaixo, onde o motor fazia o serviço. E é um buraco fundo. Se chegar e cair lá dentro, não tem como sair. É um... Não é só um cheiro forte, é um gás. Ela não tinha nem um cinto de segurança, não tinha um nada que talvez impedisse que ela caísse lá dentro. E eu fui lá. Era, acho que, um dos primeiros motores que tinha queimado. Eu levei o conhecimento deles, um xerifado, um encarregado. E falei, improvisa, nem que for com o cinturão do eletricista, uma corrente até o limite onde que ela faz a limpeza, para que ela não caia lá dentro. Porque mesmo que se tiver um lá e ela cair lá dentro, até ela se ocorrer, ela já bebeu bastante aquela água. E não foi providenciado nada. Está lá do mesmo jeito, o buraco está entupido, está parado o motor. Então, tem que trazer o que o professor Luiz Carlos disse, alguém que tenha conhecimento e segurança, para que tome uma providência. E é muito triste ver aquilo parado, sabendo que o esgoto está indo direto para o rio. Foi muito dinheiro, foi muito gasto. Foi uma obra que foi feita no lugar errado, porque foi muito questionado. Demorou demais para ficar pronta. Então, tem que se pôr aquilo para andar quanto mais rápido possível. Eu queria pedir ao meu amigo Jaime, à vereadora Giovana, parabéns pela indicação. Se eu puder assinar junto também, eu agradeço. Essa estação de tratamento de esgoto, inclusive, está sendo matéria na televisão, nos últimos dias, a importância de uma estação de tratamento de esgoto. Parece ser uma coisa simples, mas é coisa de saúde pública. Os remédios que nós tomamos, ele vai para o esgoto, ele vai parar no rio, acaba interferindo na fauna e na flora. Só para ter uma ideia, o anticoncepcional, ele acaba interferindo na fertilidade da peixe fêmea. Não é uma coisa simples. O tem que está funcionando. Essa estação nossa, ela foi feita a primeira vez pelo projeto Água Limpa. Foi o primeiro projeto que foi feito. Quando chegou lá no Água Limpa, eles olharam o projeto e falaram, nossa, que legal, é um projeto ótimo. Vamos utilizar para a base de todas as cidades, esse projeto de Santa Cruz das Palmeiras. Foi feito na época do doutor Gil Cimar. Serviu de base para o Estado todo, saiu no Estado todo e a nossa não está pronta ainda. Está parecendo novela mexicana, não acaba nunca. Tem que acabar isso daqui. Tem que melhorar, tem que trabalhar. Não estou jogando a culpa no prefeito atual. Ele pode até estar procurando os vereadores, porque muito vereador aqui tem deputado junto, que pode estar interferindo para ver verba, tem a FUNASA. Então, nós também estamos à disposição para terminar essa obra, que é de extrema importância para o município. Então, parabéns pela indicação. Se eu puder assinar junto, eu agradeço. Só isso, senhor presidente. Em votação, os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade, será encaminhado conforme solicitação. Aprovado por unanimidade, será encaminhado conforme solicitação.